A ideia foi, realmente, não estar numa perspectiva realista, nem histórica, isso não é de todo, e é fazer, tentando manter o espírito dos personagens, mas numa atualidade e numa linguagem contemporânea que se reconhece. Temos uma proprietária rural muito nova, rica, muito exuberante, com muito adereço, muita cor, muita misturada de estilos também, riscas, flores, tudo, tudo muito exuberante e com algum gosto duvidoso. Depois, temos a Janeta bastante mais simples, não é? Também mantendo essa ideia da camponesa. O Nemorina, a mesma coisa, não é? Também bastante mais, até para fazer esse contraste grande com ela, não é? Com a Adina. Depois, o do Camara, claro que tem um lado um pouco mais cómico também, e também tem nessas misturas e um pouco quadrados, flores, coisas que caem em palco até não se notam tanto, mas pronto, misturar também cores e ter um aspecto, de facto, também mais exuberante. O Sargento também numa linguagem muito contemporânea, que eu acho que é muito facilmente reconhecível, não é? Porque temos este ver de tropa que é muito contemporâneo. Abre as mãos, fa via Buffone, fa escondiame, fa via Buffone, fa escondiame.